Esse é o KTR1, um novo console portátil com tela 3x2 que possivelmente roda Android e está previsto para ser lançado agora em julho via Indiegogo e site oficial. Eu já estou em contato com um desenvolvedor acertando com ele como vai funcionar o frete para o Brasil. Nesse vídeo eu vou falar tudo o que a gente já sabe sobre ele, mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro, 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Segundo o desenvolvedor ele vai custar mais ou menos 150 dólares, convertendo aqui para reais vai estar mais ou menos 780. Quer dizer que ele vai ter um preço mais ou menos entre o Retroid Pocket 2+, e o X18S da Polkiri. E de acordo com as especificações dele, ele deve ter ali uma performance entre os dois também. Já perguntaram para o desenvolvedor se ele vai conseguir rodar Playstation 2. Segundo ele, é para rodar alguns jogos leves 2D, e jogos 3D ainda está para ser testado depois de um overclock. A proporção da tela é 3x2, é a mesma proporção de um Game Boy Advance. Mas eu acredito que se a gente for rodar GameCube ou Playstation 2, é possível a gente deixar ali em tela cheia e em muitos casos sem distorção, usando hacks de widescreen. Pelo menos aqui nessas imagens promocionais, eu acredito que esse jogo que está mostrando aqui embaixo é o Mario Kart de Wii. Então pode ser que GameCube e Wii esteja previsto para rodar aí dentro mais ou menos bem. Como eu disse, talvez a performance seja entre o Retroid Pocket 2+, e o X18S. Esse parece ser o projeto de um único desenvolvedor, é um cara que está fazendo. Essas imagens que vocês estão vendo aqui na tela são de um ano atrás. Ele postou essas imagens em junho de 2021. Ele colocou do lado do Retroid Pocket 2, e também tem uma imagem dele embaixo de um Umbernic RG351P. Nessas imagens a gente consegue ver bem, mais ou menos, o tamanho que ele vai ter. Depois, em julho do ano passado, ele também criou essas imagens de render, que já dá para a gente ver bem melhor como que ele vai ser. Mas já tem algumas alterações que eu vou apontar aqui para vocês. Fica atento no posicionamento dos analógicos e do D-pad. Essas imagens são do ano passado, de julho, mas agora, nesses últimos dias, ele compartilhou novas imagens. E nessas novas imagens a gente consegue ver que ele tem dois tipos de disposição de analógicos. Tem aquele cruzado, que fica um analógico em cima, do lado esquerdo e embaixo do lado direito. Mas ele também vai ter a opção dos analógicos embaixo. Isso é um diferencial muito grande, porque os fãs de consoles portáteis são divididos em dois grupos. Quem gosta desse modelo de baixo, quem gosta daquele modelo de cima. Ele está produzido em algumas cores e são muito parecidas com as cores que a Retroid já utiliza nos consoles dela. Particularmente, eu achei o amarelo e esse tudo cinza muito, muito bonitos. Esses são os botões que ele está planejando pintar, mas segundo ele, pode ser que essas não sejam as cores finais. Ele ainda está chegando na cor certa. E ontem eu decidi entrar em contato com o desenvolvedor e fui perguntar para ele qual o formato de envio que vai ser feito. Segundo ele, vai ser vendido dentro do Indiegogo e dentro de um site pessoal dele. Eu pedi para que ele enviasse no formato de envio 4PX, que é o mesmo formato de envio do Retroid. E expliquei para ele que o IYN Odin foi enviado por PHX, que tinha um pouco de dificuldade de receber aqui no Brasil. E pedi para ele para que não seja DHL de jeito nenhum. Ele já tem um formato de envio planejado, que vai chegar com facilidade aqui no Brasil, diretamente na sua casa. Mas o frete vai custar entre 15 e 20 dólares. E que uma das metas dele é fazer com que a gente, os compradores, economizem dinheiro com esse frete. Como eu disse antes, ele está previsto para custar 150 dólares. Então mais 15 e 20 dólares deve sair entre 165 ou 170 dólares. Esse é o modelo mais barato. Ele também confirmou que vai ter alguns tipos de upgrade que você pode fazer na hora da compra. O console portátil KTR1 vai ter opções de memória interna. 64 GB, 128 GB e 256 GB. E também vai ter opções de memória RAM. 3, 4, 6 ou 8 GB de memória RAM. Segundo o youtuber DeFox, esse chip que ele está usando deve ser capaz de rodar um pouco de GameCube. E segundo o próprio desenvolvedor, como eu mostrei antes, também deve ser capaz de rodar um pouco de PlayStation 2. Mas não com perfeição. Como ele disse, jogos 3D podem ser um pouco pesados demais. Com o lançamento previsto agora para julho, eu considero o KTR1, esse novo console portátil, um console da nova geração de portáteis. Logo ao lado do Retroid Pocket 2+, do X18S, quem sabe até do RG552, do Odin. E apesar de não ter planos para ser vendido no AliExpress, segundo o próprio desenvolvedor, eu acho que esse console pode sim ser uma boa opção para brasileiros. Uma única coisa que me incomoda são esses botões de ombro, todos em linha, naquele mesmo padrão da Umbernic. Parece que até a Umbernic já está saindo desse padrão e colocando botões um atrás do outro. A Retroid já faz isso há um bom tempo. Por que será que agora, no meio de 2022, ele colocou esses botões de ombro e gatilho todos em linha? Mas de resto, parece ser um ótimo console, muito bem construído. Parece até algo que a Retroid faria. E a Retroid, na minha opinião, é uma das melhores marcas de consoles portáteis agora. Mas eu quero saber as suas percepções. O que você enxerga aqui nesse console? Tem algo que você vê que eu ainda não vi? Me conta aqui nos comentários. Lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini, como sempre. Eu volto no instante.